Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar respondendo dúvidas. Agora a dúvida é sobre um tema, sobre a neuropsicopedagogia, uma área que tem ganhado bastante informação, bastante conhecimento, uma área relativamente nova, mas que aí as pessoas que fazem a pedagogia, a psicologia, acabam indo para a neuropsicopedagogia para fazer os seus trabalhos. A dúvida agora vem pelo Instagram. E no Instagram foi dito o seguinte, sou uma pessoa muito indecisa e não sei qual tema escolher para o TCC. Faço neuropsicopedagogia. Muito bem, eu indiquei um dos vídeos aqui da playlist sobre o plantão de dúvidas. E aí ela escreveu o seguinte, pensei em neuropsicopedagogo na educação infantil ou dificuldades de aprendizagem. Interessante. A instituição deu algumas sugestões e aí ela diz o seguinte, neuropsicopedagogia e educação inclusiva. Neurociência e educação. Atuação do profissional em neuropsicopedagogia. Inclusão da criança com síndrome de Dow sobre a ótica da neuropsicopedagogia. E desenvolvimento cerebral na primeira infância, neurociência e psicopedagogia. Bom, sobre a escolha do tema, eu vou te perguntar o seguinte, o que você quer com a neuropsicopedagogia? Aonde você quer chegar? Você quer trabalhar com a neuropsicopedagogia clínica? A neuropsicopedagogia institucional? Então, o que eu vou te falar é a mesma coisa que eu digo para os meus alunos da pós-graduação em que eu dou aula em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Olha só, uma dica muito interessante quando você está fazendo esse tipo de curso. Você tem que fazer o estágio, né? E o seu estágio é numa clínica, é um estágio acompanhado, você tem um estudo de caso, você pode utilizar esse estudo de caso, o seu relatório do próprio estágio, como uma forma de fazer o seu TCC. O seu TCC pode ser o seu estudo de caso, o seu acompanhamento durante o seu estágio. Ora, durante o seu estágio, você analisou um paciente, aplicou diversas formas de sondagem, de orientação, aplicou jogos, aplicou metodologias para superar essas dificuldades de aprendizagem. A questão é, da neuropsicologia, a questão é como o cérebro funciona diante das dificuldades de aprendizagem. Não é isso? Então você pode fazer uso do seu estágio, das suas observações, das suas análises, das suas críticas, das suas conclusões. Você pode transformar o seu relatório de estágio em um TCC. Isso é simples, isso é a coisa mais simples do mundo. Você vai pegar tudo aquilo que você observou, você entregou o seu relatório de estágio, tá? E no seu relatório de estágio, você tem o tema, você tem o problema, você tem os objetivos, você tem quais são as dificuldades do aluno, você tem um estudo de caso, tá? Orientando essa forma que eu estou lhe dizendo, junto com os meus alunos da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, nós já publicamos diferentes artigos que falam sobre essa atuação do neuropsicopedagogo na educação, nas dificuldades de aprendizagem, nas deficiências de aprendizagem. Então, tem métodos, tem técnicas de sondagem, de avaliação, de terapia, de acompanhamento, e que você vai fazer aquela avaliação e vai apresentar. Esse é o seu estágio. Esse estágio, você transforma ele num TCC. Isso é muito simples de fazer. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Deixe aqui nos comentários. É um imenso prazer ajudar no seu trabalho, no seu TCC. E se você precisa de orientação, acesse o link que está logo aqui abaixo, tccagoravai.com.br, aprovado, em que o professor Fabio Gomes e eu teremos o maior prazer em ajudar no seu TCC. E se você quer muito mais informações sobre o seu TCC, continue navegando aqui nos vídeos do canal. Além dessa playlist enorme de plantão de dúvidas que eu estou fazendo durante esse período de quarentena, durante esse período em que nós estamos isolados socialmente, depois eu não sei como isso vai lidar, eu estou ajudando ao máximo todas as pessoas que me procuram pelas redes sociais ou pelos comentários aqui do YouTube. Tudo bem? É um imenso prazer te ajudar. Um forte abraço e até o próximo.